Música Salve pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, estou numa companhia maravilhosa aqui, estou com o doutor Rafael Balseiro Zin, que trouxe ao mundo um livro fantástico, mas antes de passar direto para ele, quero agradecer novamente os préstimos da nossa eficiente pessoal da técnica, Luciana, Verão, Betânia, Bernardo e Companhia Bela, e também a Marissa Laguedes, que a partir do site www.com situado em Lisboa, nos insere totalmente no universo lusófono. Mestre, muito obrigado por ter vindo, você trouxe ao mundo o Maria Firmina dos Reis. Mas você é um pesquisador, eu até notei aqui, um pesquisador que sempre participou de atividades abolicionistas, não? É isso? É, eu poderia, em primeiro lugar, obrigado, Ralf, meu xará. Eu quero agradecer. Estar aqui no espaço para poder divulgar um pouco da trajetória de Maria Firmina dos Reis. Muito boa, por sinal. Ela é muito interessante, ela é infinita, como eu costumo dizer. Infinita? Ela é infinita, Firmina é infinita. Mas os meus estudos, eles não são desde a origem, ligados à literatura abolicionista no Brasil, mas desde a graduação em Sociologia e Política, eu venho investigando esse tema, e agora, como resultado de uma pesquisa finalizada, tem a publicação desse livro, Maria Firmina dos Reis. Que é a trajetória de uma intelectual afrodescendente, escrava? Não foi escrava. Não foi escrava. Não foi escravizada. É muito comum as pessoas associarem a trajetória de Maria Firmina dos Reis como a de uma mulher escravizada, mas ela nasceu liberta, e até por isso também ela conseguiu se estabelecer naquela sociedade maranhense, oitocentista, do século XIX. Aonde? Aqui em São Paulo? Não, ela é do Maranhão. Ela é de São Luís do Maranhão, mas aos cinco anos ela migra para uma região litorânea, fica o município de Guimarães, e lá ela se estabelece e desenvolve toda a sua produção literária naquele município. Mas sempre transitando entre São Luís, a capital do Maranhão, e Guimarães, esse município mais afastado. E é interessante que, pela trajetória que você biografou aí, ela assumiu uma posição intelectual absolutamente invejável. Invejável. A Firmina... Essa é uma coisa que me incomoda muito, porque quando a gente olha para a historiografia literária brasileira e para a história do Brasil como um todo, a Maria Firmina dos Reis, até muito recentemente, em 2017, o ano do centenário de morte dela, ela era pouquíssimo conhecida, ou praticamente desconhecida. Eu nunca vi ouvir falar. É, boa parte da população brasileira nunca ouviu falar de Maria Firmina dos Reis. E eu costumo dizer que isso é um crime por quê? Porque ela é pioneira na nossa cultura em vários aspectos. Só para a gente ficar nessa área da literatura, ela é considerada a primeira mulher no Brasil a publicar um romance, o que não é pouca coisa, e ela era uma mulher negra. Vivendo num contexto de patriarcado e de escravismo, que lega para a gente hoje os dois grandes cancros, cânceres da sociedade brasileira, que é o machismo e o racismo. Eu digo, desculpe interromper, mas eu digo sempre que a escravidão, para mim, é a maior pecha do ser humano como um todo, não só no Brasil, como no mundo todo. Eu me envergonho muito dessa época. Me causa um impacto muito negativo. A gente pode dizer que a escravidão foi o maior crime, a escravidão moderna, que foi essa escravização dos corpos negros, a princípio no Brasil indígenas, mas depois os corpos negros. Ele é um dos maiores crimes contra a humanidade. É, hoje, né? Hoje. Era uma instituição econômica. A gente tem que vestir a capa da época e tal, parará, parará. Mas, para mim, aos olhos de hoje, como você falou, é um crime contra a humanidade, que não deverá ser punido porque não é o caso. Mas deverá, pelo menos, não se repetir. Já é um grande negócio. Vocês continuam o teu relato aí? Ou deveria, né? Mas a Firmina, por exemplo, além de ela ser a primeira mulher a publicar um texto no gênero romance, a primeira romancista do Brasil, ela também é a primeira mulher negra a realizar esse feito. Ela reúne essas duas características em si. E ela é a primeira escritora no Brasil a inserir no gênero romance o drama do cativeiro. E quando a gente olha para a literatura brasileira produzida na época, ela, basicamente, tinha o negro como tema e não o negro como sujeito. O negro nunca aparece em primeira pessoa. Ele é sempre um objeto da enunciação e aparece como escravizado, como um ser inferior e coisas do tipo. A Firmina, ela já coloca na sua narrativa o negro falando em primeira pessoa e positivando esse termo. Colocando humanidade num corpo que até então era visto como coisa, como mercadoria. Sim, tinha seguro contra ela. Era uma propriedade, né? E como que ela conseguiu esse feito? Por que, justamente, como que ela conseguiu romper essa barreira que parecia ser inexpugnável? Então, essa é a grande curiosidade em torno da biografia de Maria Firmina dos Reis. Como é ser mulher negra e escritora no Brasil do século XIX? Onde as condições e possibilidades não permitiam com que uma personalidade como ela... É totalmente impossível, né? É mesmo de isso. Inimaginável, pô. Inimaginável. O que mostra também que a história do Brasil do século XIX também não é essa história binária. Entre brancos, negros, homens e mulheres tinham meios de caminhos ali. Tinham meandros em que eram possíveis... Um atalho qualquer ali. Um atalho. Se a gente for pensar, o próprio Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, era um sujeito mulato, para usar os termos da época. A gente não pode dizer que ele era negro no XIX, porque negro é sinônimo de ser escravo. Mas ele conseguiu furar essa barreira. Fundador da Academia Brasileira de Letras e o considerado maior escritor brasileiro, por exemplo. Com a Firmina é muito comum. Geralmente as pessoas olham para ela como se fosse uma coitada que não tinha bens, que não tinha posses, que não tinha educação e conseguiu, por milagre, surgir e se estabelecer. Mas, na verdade, a Firmina, pelo pouco que se sabe da trajetória dela, ela tinha um parentesco, que ainda está em vias de consolidação, do ponto de vista da pesquisa, mas ela era parente de uma personalidade importantíssima do Maranhão do século XIX, que é o Francisco Sotero dos Reis, que foi fundador da imprensa no Maranhão, entre outros feitos. E só pelo fato de ele ter fundado a imprensa, ele criou a possibilidade de pessoas escreverem nesses veículos e, entre essas pessoas, uma mulher como a Maria Firmina dos Reis. E ela ganhou muita projeção também porque ela foi a primeira mulher a passar num concurso público no Maranhão para a cadeira de instrução primária, que era a cadeira de professora. Então pode-se dizer que ela é a primeira mulher a passar num concurso público como professora e, com isso, ela ganha muita notoriedade. Ela era uma distinta professora das terras maranhenses. Eu fico imaginando, não sei se dá para imaginar, como que essa mulher se projetava na sociedade, como que as pessoas a viam, que era literalmente um peixe fora d'água. Pelo que, pelos relatos, deve ser um peixão fora d'água, né? Porque, nesta época, nenhuma outra mulher se sobressaiu. É, se a gente for pensar... Na verdade, muitas mulheres se sobressairam. Você é um historiador, você devia saber disso. Na verdade, muitas mulheres se sobressairam. Só que, como a gente acessa a história no contemporâneo? Através do que foi registrado. E quem escrevia essa história? Eram os homens que, querendo ou não, tinham acesso à cultura letrada, que tinham um poder econômico, que tinham participação na vida pública. E eles narraram a sua própria narrativa, colocando de fora as mulheres. Por que a gente não sabe de Maria Firmina dos Reis ainda hoje? Porque os historiadores da literatura, por exemplo, eles não se preocuparam em inserir a Firmina como uma legítima escritora. Porque a literatura não era atividade do mundo feminino. Era uma atividade pública. Portanto, só os homens poderiam fazer literatura. Mas o fato é que as mulheres escreveram nesse contexto. E tivemos muitas escritoras. Negras nem tanto. Mas escritoras, de modo geral, a gente teve muita no Brasil. E as pesquisas de resgate genealógico, desses embriões das escritas de autoria feminina, hoje, na contemporaneidade, vem mostrando que o Cabedal era grande de escritoras. Tiveram muitas que produziram, que escreveram, mas que não tiveram seus textos publicados. Ou, quando tiveram seus textos publicados, eles foram sendo relegados ao esquecimento. Justamente por conta disso. Lógico mesmo, você não faz parte desse cenário aqui. Os homens, no limite, são frágeis. Eles são tão frágeis ao ponto de não perceberem... Não, eu acho que, justamente, eles são frágeis porque temem... São medrosos. Exato. Temem a ascensão, né? É por aí, né? Mas o fato é que a Firmina escreveu. E escreveu não só narrativa, ela escreveu poema também. Quanto tempo viveu a Maria Firmina? Por incrível que pareça, ela viveu 95 anos. E eu estou dizendo por incrível que pareça porque a média da população negra no Brasil do século XIX era de 35 anos. E a Firmina nasce em 1822, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Ela nasce no dia 11 de março de 1822, a independência acontece um pouquinho depois. Ela atravessa o Império inteiro e ela vai morrer só em 1917, o ano da Revolução Russa. Então, do ponto de vista histórico, olha o pão Langeva foi essa personalidade. E que cabedão, né? Morreu Lúcio, está escrevendo? Pelos testemunhos que tem da década de 70, do século XX, de parentes, filhas de criação dela, ela morreu cega, próxima da surdez e com poucas posses. Dizem pobre, mas a noção de pobreza é diferente, talvez, naquela época. Ela viveu num contexto litorâneo, sem riquezas, mas vivia bem, tinha alimentação, tinha roupa. Então, essa noção de riqueza da sociedade de consumo, acho que é diferente da noção de riqueza do século XIX. Do século XIX. Até porque os bens de consumo eram muito poucos, né? Eram muito poucos, a gente não tinha indústria. E outra, os bens de consumo que haviam na época, você tinha que trazer importado, vinha muito da França, principalmente. O que leva um cara como você, assim, bem apessoado, jovem, se interessar por um tema como esse, assim, escravidão ou semi-escravidão, pessoas? Como que você, como é que despertou isso em você? Então, tudo começou com o grande herói brasileiro, que foi reconhecido recentemente como herói nacional e patrono da abolição no Brasil, que foi o Luiz Gama. Eu estava ainda na graduação na Escola de Sociologia e Política e teve uma atividade do Núcleo de Pesquisa e Biblioteca Clóvis Moura, para marcar um ano de fundação do Núcleo. Era um Núcleo que era voltado às pesquisas ligadas aos temas afro da sociedade brasileira. E teve um curso sobre intérpretes do Brasil. E entre esses intérpretes do Brasil, foi apresentado aos presentes o Luiz Gama. Intérpretes? Intérpretes do Brasil. E até então eu nunca tinha ouvido falar de Luiz Gama. E quando o professor Ivan Rousseff apresentou para a turma a trajetória do Luiz Gama, fiquei completamente apaixonado por ele. E fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre o Luiz Gama. Só que estudando o Luiz Gama, eu descobri a existência de Maria Firmina dos Reis numa nota de rodapé, de um texto do professor Eduardo de Assis Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele dizia lá que, a despeito de ser considerado o precursor do abolicionismo no Brasil, no mesmo ano em que o Luiz Gama publica as suas trovas burlescas em São Paulo, consta no Maranhão a existência de uma personalidade também negra e que publica o primeiro romance da literatura brasileira. E aquilo me instigou muito a continuar a pesquisa, porque com o Luiz Gama me interessava entender como que é ser negro e escritor num Brasil como o do século XIX. Quando entra um marcador social da diferença a mais nessa discussão, que é o elemento feminino, como que é ser mulher negra e escritora naquele contexto que impossibilitava qualquer chance? É um fenômeno antropológico, né? É um fenômeno histórico, antropológico, literário, cultural, de modo geral. Mulher foi tudo, né? Ela foi imensa, ela foi infinita. Maria Firmino... Foi e é, né? Gostam de falar, né? Ela é intensa também. Ela é intensa. E por que que em alguns textos ela... Tudo que eu sei dela, soubeu pelo teu livro. Em alguns textos ela colocava pseudônimo. Porque, como eu havia comentado aqui, a atividade literária, ela era de predomínio, de exclusividade masculina, porque era considerada uma atividade pública. E as mulheres não poderiam, naquele contexto... Sim, é só por isso. É só por isso. Então, isso não é uma característica do Brasil, isso é uma característica da ascensão do romantismo no mundo. E as mulheres, sobretudo no século XVIII e até metade do XIX, para poder se lançarem a público, elas criavam ou um pseudônimo masculino ou assinavam com as iniciais do nome. No caso da Firmina, MFR. Ou então, como ela assina... Um decimário, qualquer coisa. São vários casos na história de autoras que utilizam o pseudônimo masculino ou que assinam com... Será que não é por isso que... Desculpe interromper, mas... É que nós também já estamos quase encerrando. Será que não é por isso que ela ficou pouco conhecida, não? Provavelmente. Provavelmente, quando ela morre em 1917, são vários fatores. Talvez a quantidade de impressão, o fato do livro... A tiragem. Imagino que não tenha ultrapassado os 100 exemplares. O fato dela não ter publicado na corte, considerando que a elite intelectual brasileira vivia no Rio de Janeiro, até a Constituição de Brasília, a Constituição de Brasília. Então, como não circulou nos perímetros da corte, esse livro provavelmente teve só uma repercussão local. E, por conta disso, ela foi sendo relegada ao esquecimento, mas sempre levando em consideração quem escreve as historiografias literárias. No geral, as brasileiras são homens, brancos, de meia-idade, concentrados no sudeste. E devia ser que era um livro naquela época, não? Se a gente for fazer... Não havia o costume de usar um livro, de ler um livro. Imagino que deve ser uma nota miserável naquela época. Não era tão inacessível o livro. É? Mas o que era inacessível eram as próprias letras. Porque o primeiro censo do Brasil, que é de 1872, ele mostra que 89,6% da população brasileira era formada por analfabetos. Não à toa, a professora Lina Schuarkes da USP, ela cria uma imagem que diz que o Brasil, no século XIX, era uma ilha de letrados cercada por analfabetos de todos os lados. Então, se era uma população que não tinha acesso ao mundo letrado, o livro se tornava inacessível, portanto. Mesmo que houvesse um preço acessível. Mesmo que houvesse um preço acessível. Até hoje nós temos um grupo de analfabetos fantásticos, não? É. Analfabetos funcionais, não? É. Meu caro, infelizmente nós estamos nos despedindo de você. Eu quero que você receba os agradecimentos meus particulares, toda a emissora. Você é um cara legal. Tomara que as forças bem-fazerjas mantenham você, assim, pesquisador. Aliás, tem algum outro no forno, não? Tem dois livros no forno, na verdade. A minha pesquisa de doutorado, que está em andamento, que amplia um pouco a trajetória da Firmina, mas em comparação com uma outra escritora abolicionista do século XIX, que é a Júlia Lopes de Almeida. E um outro que ainda está em andamento é um livro de registros imagéticos sobre a Maria Firmina dos Reis, porque ela não deixou nenhuma imagem. Nenhuma fotografia, nenhuma pintura, nada que possa fazer com que a gente identifique a sua real semblante. E como é que você vai fazer isso? O que eu tenho feito é reunir as imagens, que são utilizadas para poder se atribuir alguma representação pictórica para a Firmina, e tento reconstruir essa genealogia. Um pesquisador em busca de um retrato da sua autora. De um rosto? De um rosto. Perfeito. Então, continuando. Perceba os nossos agradecimentos, por favor, e que tenha uma trajetória exitosa que você bem merece. Eu que agradeço. Valeu? E viva a Maria Firmina dos Reis. E viva a Maria Firmina dos Reis. A mais ilustre das maranhenses. E que venha outras, né? Sim. De referência. Pessoal, conversamos com essa figura maravilhosa, Rafael Balseirozinho, que trouxe ao mundo conhecimento sobre uma figura até então desconhecida, infelizmente, injustamente desconhecida, Maria Firmina dos Reis, ilustre, negra, literata, e que deverá servir de exemplo para muitas outras brancas, inclusive. Valeu? Pessoal, muito obrigado pela delicadeza, pela permanência aí nos assistindo, pela companhia. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.